Vamos dar as mãos e nessa união Conseguir fazer valer nossa vontade Pois nós temos fé e vamos confiar Em quem tem um compromisso com a verdade Que bom que temos o Edmar Que tem valores cristãos e ama o nosso Paraná E que trabalha pela população E pensa na nossa gente, nele podemos confiar Não queremos só promessas, queremos gente que faz O Edmar não quer parar, ele quer fazer muito mais Edmar arruda outra vez, 55, 23 É o nosso deputado federal, é ficha limpa e ponto final Edmar arruda outra vez, 55, 23 É o nosso deputado federal, é ficha limpa e ponto final Edmar arruda outra vez, 55, 23 É o nosso deputado federal, é ficha limpa e ponto final Edmar arruda outra vez, 55, 23 É o nosso deputado federal, é ficha limpa e ponto final 55, 23 Edmar 22 Legenda Adriana Zanotto